Bem, aquela mulher que todo homem gostaria de ter, ela, a drag queen, rainha do silicone E atenção com vocês, a delicadíssima, angelical e discretíssima, a drag queen, rainha do silicone E atenção com vocês, a delicadíssima, a drag queen, rainha do silicone E atenção com vocês, a delicadíssima, a drag queen, rainha do silicone E atenção com vocês, a delicadíssima, a drag queen, rainha do silicone E atenção com vocês, a delicadíssima, a drag queen E atenção com vocês, a delicadíssima, a drag queen Sim, Gorgon Show. O que é isso? 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 O que é isso?